É o Andréa B...B...Bijega. Bijegas. Fala Bijegas ou Bijegas, na verdade era Bilegas. Quando meu homem veio da Espanha, até tem uma história muito engraçada. O cara do Cartola se confundiu em vez de... Vai. Era fim de ano, quando ela me falou Que não sentia mais nada por mim Era fim de ano, e ela me deixou Me deu um beijo e não olhou pra trás O velho romance rock'n'roll As minhas cartas de amor ela queimou O velho romance rock'n'roll As rosas que eu dei ela jogou no chão e pisou Mas ela gosta de mim, independente das minhas loucuras Quando me ama me deixa, quando me deixa me amar No ano seguinte, ela me ligou Ela me ligou E disse que a vida não faz sentido sem amor Sem amor Como de costume, ela voltou pra mim Vem, vem, vem E desde então nós vivemos Desse ciclo vicioso sem fim O velho romance rock'n'roll As rosas que eu dei ela jogou no chão e pisou Mas ela gosta de mim, independente das minhas loucuras Quando me ama me deixa, quando me deixa me amar É, 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 é Mas ela gosta de mim, independente das minhas loucuras Quando me ama me deixa, quando me deixa me amar É, 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 é isso